Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando mais um devocional. Tema de hoje, meu irmão, minha irmã, simplesmente ame. E a passagem que eu queria partilhar com você está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 29, diz. Certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu, como você é lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente? Faça isso e viverá. Meu irmão, minha irmã, amar. Simplesmente amar. Nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, muitas coisas que estão acontecendo na humanidade fizeram de alguma forma nós nos aproximarmos mais das pessoas próximas de nós. ou de alguma forma se afastar delas. Mas o que eu digo a você quando eu entendi verdadeiramente o significado de amar assim como Deus nos amou a minha vida mudou radicalmente. As pessoas complicam tanto, tanto, tanto a vida cristã e elas simplesmente precisam amar. Deus é o próprio amor e quando nós amamos estamos levando Deus para as pessoas. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não fala eu te amo para o seu cônjuge? Quanto tempo você não abraça? Não conversa? Com seus filhos? Com as pessoas que você ama? Com aqueles amigos distantes que você tem tanta consideração? Que tal hoje você pegar o celular e mandar uma mensagem para eles falando o quanto eles são importantes para você e o quanto você os ama? Quanto tempo, meu irmão, minha irmã você não sai com o seu filho com a sua filha numa pracinha simplesmente comer uma pipoca sentar no banco da praça abraçar e beijar ou levar o seu filho para uma praia e ficar rodando ele próximo ao mar brincando com ele castelinho de areia isso é amar. Por vezes, meu irmão, minha irmã estamos tão focados nesta vida nesse mundo tão focados em obter coisas do mundo e sucesso e esquecemos do mais importante de amar e infelizmente às vezes nós vamos perceber isso num momento muito triste que é o momento em que às vezes nós enterramos um ente querido e aí vem o arrependimento porque eu não amei mais. meu irmão, minha irmã aproveite o dia de hoje que sirva de lição para que você tenha um início de caminhada em amor comece amando as pessoas mais próximas olhe para Jesus porque ele é o próprio amor e quando você vivenciar esse amor dele em plenitude quando você viver esse amor de uma forma incrível maravilhosa esse amor se fará completo quando você levar esse amor para outras pessoas vivem em amor meu irmão, minha irmã pare de procurar qualquer outra coisa muitas pessoas ficam procurando o sobrenatural de Deus querem viver milagres querem unção querem pregar o evangelho deixa tudo isso de lado meu irmão, minha irmã apenas o amor permanece isso é consequência do amor se você quiser saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo olhe para a vida dela em amor olhe como esta pessoa é como um marido como é uma esposa como ele representa Cristo aqui nesta terra levando amor por onde ele passa levando a luz de Cristo apenas com um olhar sem palavras essa pessoa por onde ela passa ela leva o amor incondicional que ele recebe de Jesus simplesmente ame meu irmão, minha irmã reflita nisso hoje é dia de você fazer uma reflexão sobre a sua vida em amor e se você não falou ainda para o seu cônjuge para os seus filhos para os seus amigos para as pessoas próximas de você que não as ama hoje é o dia de falar um eu te amo e abraçar essas pessoas enquanto ainda é tempo vamos orar Senhor amado Senhor amado nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Papai amado obrigado por ser o próprio amor obrigado por esse amor incondicional Senhor que derrama em nós todos os dias que meus irmãos e irmãs tenham Senhor essa revelação plena do teu amor do teu amor por eles e através disso eles conseguem eles consigam de alguma forma amar as pessoas ao redor amar as pessoas por onde eles andarem de uma forma incondicional também como o Senhor nos ama obrigado Papai pelo seu zelo pelo teu amor pela tua paz graça obrigado por ter dado teu filho amado Jesus para morrer por nós naquele madeiro prova maior não existe de amor foi o que o Senhor nos deu através do seu filho Papai obrigado Jesus por ter aceitado isso por ter morrido naquele madeiro por nós está consumado Jesus obrigado obrigado Senhor Jesus por tudo que tu és em nossa vida que nós sejamos como o Senhor é Jesus com o coração quebrantado na presença do Pai com o coração cheio de amor para oferecer as pessoas Senhor com o coração sempre aberto Senhor a ouvir os irmãos a aconselhá-los a abraçá-los a beijá-los a levar o teu grande amor para ele Senhor obrigado Jesus por esse momento obrigado pelo teu amor Jesus que nós sejamos como o Senhor é amando ao próximo como a nós mesmos assim nós oramos em nome de Jesus amém tem um dia incrível meu irmão minha irmã na presença viva do Papai compartilha essa mensagem para aqueles que precisam ouvi-la para aqueles que precisam se sentir amados te amo em Cristo Jesus Juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em Cristo Jesus amém 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 Legenda por Sônia Ruberti